Olá, meus amados! Salve a Maria Santíssima e Valeno São José! Hoje é dia 25 de outubro, sexta-feira, dia de Santo Antônio de Santana Galvão, o Frei Galvão, este Frei tão famoso aqui no Brasil, foi o primeiro santo canonizado no Brasil, ele não é brasileiro, aliás, ele é brasileiro sim, quem não era brasileira era Santa Paulina, ele é brasileiro. Então, é Frei Galvão, né? Santo Antônio de Santana Galvão, que tem as famosas pílulas de Frei Galvão, ele escrevia num papelzinho aquela frase tão famosa, né? Que era algo no sentido assim, Deus está conosco, ele vai nos guiar, né? Confia no poder do Senhor, sempre com uma motivação positiva, enrolava esse papelzinho bem pequenininho, dava pras pessoas engolirem e acontecia o milagre. E até hoje existem as famosas pílulas de Frei Galvão, que os freis, né? Lá de Guaratinguetá, seguem fazendo, né? As freiras também, então que nós possamos pedir a intercessão de Frei Galvão sobre as nossas dificuldades, as nossas doenças, os males, os nossos impossíveis, que ele possa interceder por nós. Iniciemos a partir em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém! O Evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 12, os versículos dos 54 ao 59. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus dizia às multidões, quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão, ele te levará ao juiz. O juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Então, Jesus fala, primeiro que a gente sabe interpretar, realmente, a gente olha para uma nuvem vinda, vai vir chuva. A gente sabe interpretar. Agora está mais confuso, mas os aspectos do céu e da terra, das estações do ano e tudo mais. E aí, ele fala assim, ó, como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Então, veja, nós temos que olhar para situações de injustiça e também saber interpretar o que está acontecendo, né? E ele fala, é melhor você se reconciliar com o seu adversário antes de chegar ao juiz. Isso não quer dizer só se você tiver ali, realmente, um adversário e precisa se reconciliar com ele. Isso quer dizer que nós estamos nos fins dos tempos. É fácil de saber interpretar isso. Porque a gente está vendo tanta coisa que no Apocalipse fala que vai acontecer, os sinais estão acontecendo. E aí, Jesus está falando, é melhor você se reconciliar com o seu adversário antes de chegar ao juiz. Ou seja, perdoa, irmão. Faz aí a limpeza dentro do teu coração e dá o perdão e se reconcilia com tudo aquilo que você precisa perdoar, que você precisa se reconciliar antes que chegue o dia do juízo final. Porque daí você vai ser lançada na prisão, vai ser julgada, vai para o juízo, etc. Então, veja, você tem alguma pendência no teu coração? Você carrega amago de alguém, raiva de alguém, ódio, falta de perdão por alguém? É o tempo de você tirar isso de dentro do teu coração. É o tempo de você perdoar. É o tempo de você pedir perdão. É o tempo de você se reconciliar. Porque é bom que aconteça isso antes do juízo final. E hoje, é o aviso que Jesus está dando para mim e para você. Hoje é o tempo. É preciso saber interpretar o tempo, né? Assim como a gente sabe interpretar quando vai chover, quando vai fazer sol. Que a gente saiba também interpretar os sinais dos tempos, né? Nós encerramos com a oração final. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada a você que veio aqui partilhar com a gente este evangelho. Que Deus te abençoe. Peço que você deixe aí o seu like para ajudar o nosso vídeo. Peço que você compartilhe para que a palavra do Senhor chegue a outras pessoas que ainda não conhecem este canal. E peço que você se inscreva se ainda não é inscrito. Assim você nos ajuda a continuar evangelizando aqui no YouTube. E peço que você se inscreva no YouTube.